Gente, bom dia! O Tudo de Bom tá começando agora aqui na telinha da TV Ponta Verde. Olha só, eu já começo contando que essa semana estamos reprisando os programas que foram show de bola. E você vai poder rever tudinho junto comigo, certo? A partir da próxima semana, o Tudo de Bom vem cheio de novidades, todo repaginado, com cenário novo, tudo pra você poder ficar coladinho ainda mais com a gente. Mas se liga que as novidades começam agora, viu? É o concurso Minha História de Amor é Tudo de Bom. Você quer fazer uma surpresa pro seu amor nesse dia dos namorados? Pode ser um pedido de namoro, de casamento ou uma loucura de amor daquelas. O que é que você vai fazer? Envia um vídeo de até um minuto contando sua história de amor pra o direct do Instagram Tudo de Bom, underline AL ou TV Ponta Verde Oficial. Corre lá, não deixe de participar não. Queremos conhecer a sua história, tá? Contando o que você pretende fazer, né? Que a gente vai te acompanhar nessa loucura de amor, nesse pedido de namoro e vai exibir no dia dos namorados. O casal vencedor vai ganhar um jantar especial com direito a vinho ou espumante no restaurante Família Brasil Pizzaria, no bairro Jatiuca. Joia! O resultado sai nessa sexta-feira, dia 8, nas nossas redes sociais. Então, o casal já pode se preparar pra curtir uma noite pra lá de romântica, no dia 11. Fechado? Mais informações nas nossas redes sociais. Entra lá e fica por dentro do assunto. Vamos curtir o Tudo de Bom? Roda aí! Oi! Oi, oi, oi! Bom dia! Está no ar o Tudo de Bom. Sejam muito bem-vindos. Hoje o Tudo de Bom está no clima de carnaval, sim, porque a gente ama. Vamos falar muito do carnaval. Até ele chegar. Isso porque a cidade está assim, né, gente? Nesse clima gostoso. São muitas prévias que já vão acontecer. E a gente quer participar também, né? E quer divulgar pra você também poder cair na folia. E a gente começa agora, né? A gente recebe hoje no programa a banda Casuadinha, que é super tradicional. Já tem metade da trupe aqui, tá? Com a gente, né? Meninas, dá um oi aí. Oi! Eba! Daqui a pouco vem mais gente, tá? E comigo também hoje pra falar sobre o tradicional baile dos ceresteiros da pitanguinha, o Alfredo. Muitas novidades esse ano, Alfredo. Quinze anos do baile, é isso? Como sempre, com muitas novidades. Trazendo também a Spock, que faz o baile de máscaras. E a Casuadinha faz conosco o bailinho. Tem o seu show especial, entremeado com música de carnaval. Porque a intenção da cereste da pitanguinha é criar uma plateia, é criar um público que conheça e que saiba o que é o verdadeiro carnaval. Detalhe já que é pouco. Isso mesmo. Machinha, freio, vai ter samba também, tá? A banda Casuadinha, né? Que tá presente no baile infantil dos ceresteiros, que acontece dois dias depois, né? Do grande baile, né? Que tá debutando esse ano, né? Quinze anos de história. Dois dias depois, acontece pros pequenos, né? Com a gente aqui, essa trupe maravilhosa. O pessoal já tá vindo ali, né? Tão se arrumando. E vai animar, vamos dançar, né? Vamos cantar também. Vai ser muito legal. E hoje, gente, também vamos conhecer chás diferenciados. Eles são feitos de flores que são trazidas, acredite, até da China. É isso mesmo? Eu já vou falar, já vou levantar pra falar com ela, que é a Adriana Ezequiel, que é empresária. Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Prazer estar aqui. Olha só que mesa linda, gente. Dá um zoom aqui pra gente ver nessa mesa. É, aqui é uma mesa preparada pra gente degustar o chá, né? E vivenciar momentos. Isso aqui é o bacana da história do chá. Tem muito isso, né, Adriana? Da gente sentar com a mãe, com a amiga, com o pai. Isso. Com o familiar. Vamos tomar aquele chá? Vamos colocar o papo em dia? Isso. É um momento tanto de você confraternizar com amigos, como você interagir até no seu próprio interior. Você pegar um livro, você ler um livro, você tá aqui lendo, conhecendo uma história e degustar aquele sabor que também traz muito bem pra saúde, né? Isso pode acontecer lá no seu espaço, né? Você tem um espaço dedicado a isso, né? Que é a coberta de flor. Isso. Nós abrimos uma casa de chá aqui em Maceió, que tem o nome de coberta de flor. E a gente trabalha, na verdade, com uma boutique de flor, fazendo arranjos e decorações de festas. E com a casa de chá, que aí a gente tem todos os blends, todos os chás, com as flores na composição. Então vamos aprender agora, gente, com a Adriana, da casa de chá coberta de flor, como é esse chá diferenciado, né? Ele tem um aroma diferente, um perfume gostoso, porque tem flor no ingrediente. Acredite você. É, na verdade, assim, o nosso carro-chefe, que deu toda a... que nasceu a casa de chá, foi por conta desse broto aqui, que é um chá da flor, tá? Vamos colocar aqui em Maceió. Ele é um chá feito na China, por mulheres. Pode levantar pra gente ver. Isso. Essa flor que veio da China? Essa aqui é um bulbo, né? Tá conseguindo pegar? Tá. É um bulbo que a gente põe na infusão e desabrocha uma flor. Então é um chá bem suave, que ele acompanha qualquer prato quente, um prato que tem um tempero mais forte, ele vai bem de acompanhamento, né? E aí a gente espera um pouco, que aí a gente vai acontecer essa magia da florzinha que abre. E ele também é conhecido como bola da fortuna na China, né? Isso que eu ia te perguntar, né? Isso é uma flor? Isso é uma flor. Olha um pouquinho da história dessa flor. Geralmente são com flores de jasmin, que elas nascem. E o interessante disso é que eu acho que é uma coisa artesanal, né? Feita por mulheres e tem uma tradição, é uma coisa milenar até. E aí aqui no Ocidente a gente não tem... Já tá acontecendo a mágica, gente. Já tá começando a abrir. Olha, dá pra ver? Vocês estão vendo aí em casa? Deixa eu virar assim um pouquinho, olha. Que lindo. Ela já tá se abrindo, não é isso? É um chá que serve nessa porção, serve até quatro pessoas e ela vai até três infusões. Então a gente pode reutilizar novamente a água três vezes. Três vezes. Que ela não perde nem o seu sabor, nem o seu benefício. Aqui dá pra duas pessoas chamarem o chá. Quatro pessoas. Quatro. Quatro pessoas. Tranquilo, né? Adriana, de onde você trouxe esse conceito de chá pra Maceió? Você joga o chá pra Maceió? Você gosta de tomar chá? Gosto de tomar chá, mas assim, venho aprendendo muito mais agora porque venho conhecendo sabores diferentes, né? O chá, ele é derivado de uma flor chamada camélia sinensis. Então essa flor, ela produz o chá verde, o chá branco e o chá preto. Só que, com a mistura de frutas ou de outras flores, ou de outras raízes, isso acontece que se chama de blend. Mas só que o chá meio que se popularizou, então a gente chama tudo de chá. Mas o chá, ele realmente, ele é o chá verde, o chá preto e o chá branco. E a bola da fortuna, né? Como você falou, agora aqui tá desabrochando. Fala pra gente, tem outros sabores? Temos, eu trouxe aqui também uma florzinha que é chamada crisântimo, que ela também tem uma, é bem deliciosa e tem um super aroma, além de bela também, né? E aí a gente também põe ela na infusão e aguarda. E aguarda. Os benefícios desse chá? Bom, o chá, ele é extremamente, na verdade, ele é a segunda bebida mais consumida depois da água. É o chá. Porque ela tem efeito diurético, ela tem efeito, ela regula o intestino, ela reduz dores, como dores musculares, dores de cabeça, TPM. Então, assim, existe um costume de se usar chá para algumas doenças. Mas, na verdade, se você aprender sobre chá, você passa a degustá-lo. Então, ele, além de fazer benefícios, você vai apreciar sabores. Exatamente. Aí, aqui, a gente tem também um blend, que é o Hey Rose Let's Go. Nossa, peraí, repete pra gente, né? Repete esse nome. Hey Rose Let's Go. Que é? Que é um chá. Vamos lá. Ele é um chá de rosas. E ele tem, ele tem, é um chá branco, tá? E ele tem morango e tem coentro também na sua composição. Uma mistura? Uma mistura, um blend, tá? Então, aqui, a gente utiliza ele. A gente põe na infusão. Espera alguns minutos, porque, geralmente, a gente espera entre três a cinco minutinhos. E a gente serve o chá. Adriana, quem tá em casa, se interessou pelo chá, quer experimentar, pode ir no seu espaço ou também pode comprar. Existe essa opção pra quem quer fazer o chá em casa. A gente tá vendo aqui alguns envelopes prontos, né? A gente, agora, em 2018, vai começar a comercializar o chá que a gente trabalha na casa de flor, né? Na coberta de flor. Mas isso são cháres que você encontra em lojas, você encontra até pelo site específico. Também não é toda flor, gente. Atenção, tá? Não é toda flor que a gente vai colocar pra fazer a infusão e tomar. Verdade. Não é, Adriana? Fica aí a dica, né? E aí, a dica é justamente isso. É você ter um pouco do conhecimento da gastronomia floral, que a gente utiliza também no nosso espaço. Então, a gente sabe essas famosas punks, né? Que são as flores convencionais não comestíveis que a gente utiliza tanto na comida como na infusão dos chás. E essa aqui já desabrochou? Ainda demora um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Olha só, gente. Que linda. Aqui esse outro... Ela tá desabrochando realmente. Fica uma flor. Fica uma flor. Dá pra ver. Dá pra ver. Aqui esse outro que eu trouxe é o Buda Blend. Eu trouxe ele porque ele é um chá feito de jasmin, de flores de jasmin. E ele é um chá relaxante. Ele serve pra aqueles dias que a gente tá mais estressado, que a gente tá mais cansado. A gente dá uma parada no tempo e... Quem tá estressado aí, hein, gente? Magia? Você tá estressado? Quer um chazinho? E dar uma relaxada. E dar uma magia. Esse é pra você, tá? Ou você não tá, Elid? Tá tranquila? Bom, e assim, eu acho que o interessante também, além de toda essa simbologia aqui, são os acompanhamentos, né? Então, você trazer uma guloseima, uma torrada, um pateu, uma geleia. E vem isso aqui, esses biscoitos. A gente serve, a gente acompanha com os biscoitos na casa de chá. Né? Então, aí, acho que agora seria o momento da degustação. Eu vou só pedir pra gente ficar aqui esperando um pouquinho, que a gente vai pra um rápido intervalo, tá, gente? Na volta, vamos falar sobre carnaval. Temos aqui o Alfredo, vai falar sobre o baile dos ceresteiros da pitanguinha. Daqui a pouco, enquanto isso, a gente espera aqui o desabrochar, né? Essa flor maravilhosa direto da China. Curiosidade. Não sai daí, a gente volta já.